Eu piso e você pisa Eu piso e você pisa, eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Eu piso e você pisa, eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Eu piso e você pisa, eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Eu piso e você pisa, eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Eu piso e você pisa, eu piso e tu repisa O povo analisa a nossa pisada quente Eu vou sambando e no salão sapateando O povo observando que a pisada é diferente Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Hoje eu passo a noite inteira, nega, com você nesse forró Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Comigo não tem canceira, quero ver sobre poeira e do corpo pinga-suor Obrigado.